E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como tirar o modo escuro do seu Instagram depois da nova atualização. Pessoal, pra quem não sabe, o aplicativo do Instagram recentemente atualizou e mudou aquela opção do modo escuro de lugar. Ou seja, é um novo método pra você tirar o modo escuro, desativar o modo escuro do seu aplicativo do Instagram. E eu vou te mostrar nesse vídeo a como tirar o seu Instagram do modo escuro. É por isso pessoal, que eu já peço pra você humildemente deixar o like, se inscrever no canal e sem mais enrolação, bora lá pra mais um tutorial. Você vai abrir o seu aplicativo aí do Instagram. Aqui no seu perfil, você vai tá clicando nesses três pontinhos logo acima. Em seguida pessoal, você vai clicar em configurações e privacidade. Você pode notar que mudou aqui todas as opções do Instagram, né? Deu aí uma atualizada. Deu aí uma atualizada. E pessoal, pra você tirar o modo escuro do seu Instagram, você vai tá clicando em acessibilidade. Então procura aí pela opção de acessibilidade, olha. Você vai procurando. Pronto pessoal, já encontrei acessibilidade. Você clica em cima de acessibilidade e aqui vai tá a opção do modo escuro. É só você tocar aqui em modo escuro e vai aparecer a opção de você tirar. Nesse caso de desativar o modo escuro. É só você clicar em desativado e automaticamente o seu Instagram ficará de novo no modo claro. Beleza? Então pessoal, é dessa forma que você tira, que você desativa a opção do modo escuro do seu Instagram. E aí, gostou do tutorial? Deixe o like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.